Tá atrasado, pegou trânsito. Da onde você é? Sou daqui de Campinas. Daqui de Campinas, e você atrasou? É. Você tá servindo? Não, não tô não. O que você pretende fazer? Especex. Especex? Mas e aqui é essa? Como você vai fazer? Aqui é também. Você quer tudo, então. E se você for passar, você vai fazer que curso? Infantaria, né? Infantaria, muito bom. Por quê? Pra puxar o que eu faço? Claro, por causa do... Isso aí, boa sorte. Vai lá ainda. Ó, se você passar, dá um jeito de falar pra mim, hein? Menda Barreto, conhece esse curso excepcional. Muito bom. Aquele curso é muito bom mesmo. Menda Barreto, daqui de Campinas. Vamos ver mais aqui algum. Como é que você tá? Vai fazer a prova? Vamos lá. Vai fazer? Tô indo, né? É a primeira vez? Não, acho que é a segunda. Segunda? Como é que você foi na primeira? A primeira eu fiquei em matemática, mas... Você se preparou bastante? Não, preparei. Agora fiz o cursinho. Você acha que você tá melhor preparado agora do que o ano passado? Não, tô sim. Você tá com alguns anos? Tô com 22. Falta dois anos, então. Falta. Se você não passar nessa, ainda tem mais duas. Não tem. E se passar, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, já tô... Eu tô passando na Polícia Militar. Você já tem uma? Mas e você passar? O que você vai querer? Vou pra ESA. Se você passar, você vai pra ESA? Vou pra ESA. Eu também fui assim, sabia? Eu tinha a opção de fazer a cozipa, negócio de torneio metântico, que eu tinha um curso. E veio o telegrama da ESA. Eu escolhi a ESA. Boa sorte pra você. E se for fazer a ESA, vai fazer que arma? Quantaria, né? Quantaria, muito bom. Tudo bem? Vai fazer a prova também? Boa sorte. E você é de onde? Sou de Piauí, de Nordeste. Só que eu moro aqui em São Paulo, tô trabalhando aqui. Estudou bastante? Não estudei bastante porque eu tô terminando o terceiro ano. Mas você é inteligente, você pode. Você pode. Vai lá, boa sorte. Tchau, tchau, tchau.